Escreve aí, rapaz. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Te busco com todo meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Deus é por você, ninguém vai te parar. Aquilo que Deus tem projetado inimigo nenhum vai parar. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Te busco com todo meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Eu te amaria dia e noite. Que dia e noite eu te amaria dia e noite. Que dia e noite eu te amaria dia e noite eu te amaria dia e noite eu te amaria. Eu te amaria dia e noite eu te amaria dia e noite eu te amaria. Eu te amaria dia e noite eu te amaria. Eu te amaria dia e noite eu te amaria. Pra amar Jesus Sou glória É isso Deus abençoe a todos Se inscreve, deixe seu like Em nome de Jesus